Oi gente, bem-vindos. Hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu transformei esses vasos em vasos antigos, vintage, com aspecto meio rústico, usando uma técnica super fácil. Nesse primeiro vaso, que é de cerâmica, eu vou usar tinta acrílica preta. Não precisei fazer nenhuma preparação antes, só passei um paninho para tirar o pó mesmo. E depois apliquei a tinta, né, que não tem segredo. Tinta acrílica preta. Tinta acrílica preta. Depois de duas demãos, ele ficou assim. Já tá bonito, né? Parece um aspecto meio de veludo, assim. Mas, agora que entra o ingrediente secreto, que é terra. Isso mesmo. A terra do jardim, da plantinha da sua mãe, do canteiro do outro lado da rua, terra. Bom, gente, a terra precisa estar úmida e é só passar em todo o vaso. Eu fiz esse processo por duas vezes. Fiz, deixei secar, fiz novamente. Depois de completamente seco, ele fica assim. Então, com esse aspecto de desgaste, né? Envelhecido. No segundo vaso, eu vou precisar de uma textura, né? Porque ele é de vidro e, por ser de vidro, é bem liso. Então, eu vou colocar bicarbonato na tinta, que também é acrílica e também eu não dilui em água. A quantidade do bicarbonato vai depender do quão visível você quer que a textura fique. Quanto mais bicarbonato, mais rústico ele vai ficar. Quanto mais bicarbonato vai depender do quão visível você quer que a textura fique. Quanto mais bicarbonato vai depender do quão visível você quer que a textura fique. Quanto mais bicarbonato vai depender do quão visível você quer que a textura fique. Quanto mais principalmente, mais realmente ele vai depender do quão virilita. Quanto mais bicarbonato vai... Quanto mais bicará... Quanto mais bicarbonato vairev Legenda Adriana Zanotto 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 É isso, gente. Me conta o que vocês acharam. Não esqueçam de deixar um like. Isso é muito importante pro canal. Caso você não seja inscrito, se inscreve pra mais ideias. Até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto